Olá, vamos falar de análise balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa, mais uma empresa que teve suas demonstrações contábeis apresentadas agora nessa semana, demonstrações contábeis fresquinhas aí que acabaram de sair, que foram divulgadas, que agora nós estamos no processo aqui da divulgação das informações, como que funciona tudo isso aí? As empresas são obrigadas a publicar seus balanços trimestralmente, então sempre no mês de março nós temos o balanço do primeiro trimestre, em junho, segundo trimestre, em setembro, terceiro trimestre e dezembro o fechamento do ano, naturalmente que algumas empresas elas têm o ano fiscal diferentes, balanço encerrando em março, junho e tal, mas a maioria, quase a grande maioria das ações das empresas, elas têm o seu encerramento do ano no dia 31 de dezembro, e então as empresas são obrigadas a publicar, a divulgar as suas informações, e essas informações elas passam por um processo chamado auditoria, e o que é essa auditoria? É a contratação de uma empresa que vai verificar a veracidade das informações contábeis e atestar essa veracidade, garantir, né, ó, que no caixa, se a empresa está dizendo que ela tem 10, realmente tem 10, pode confiar, se ela tem tanto para receber, pode confiar, se ela tem tanto de imobilizado, máquinas, equipamentos, instalações, se ela realmente fatura isso, se ela realmente lucrou aquilo, enfim, a auditoria vai lá e vai verificar conta por conta e vai verificar se essas informações correspondem com a realidade da empresa e aí elas dão um parecer, né, aí é um parecer sem ressalva dizendo o seguinte, ó, pode confiar em tudo que tudo está certo, ou então com ressalva, ó, pode confiar em tudo exceto na conta tal, onde encontramos uma irregularidade, alguma distorção e assim por diante. E aí vai ter lá também o parecer adverso, né, onde a auditoria vai dizer que as informações não correspondem com a realidade, ou então a abstenção de opinião, é quando a auditoria não encontra elementos para poder fazer essa verificação. Então, no caso das empresas, elas submetem suas demonstrações contábeis a esse processo de auditoria e aí a auditoria que vai nos dar uma confiabilidade nas informações apresentadas. A razão pela qual, então, não é no dia 31 de dezembro que fechou o exercício que já em seguida sai o balanço, não. O balanço, ele vai para o encerramento, vai para o fechamento e aí vai para a auditoria e aí leva um período até a auditoria concluir os seus trabalhos e a empresa ter as informações já disponíveis para apresentar. A razão pela qual, agora que nós estamos tendo toda uma série de balanços sendo apresentados. Então, à medida que os balanços vão saindo e atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, a gente vai retratando essas informações para vocês. E a empresa que nós vamos retratar hoje, que já passou pelo canal, estamos atualizando as informações, é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista SA, a ISA-CTEP. Aí a ISA-CTEP foi uma indicação dos nossos inscritos aqui, do Gênes Andrade, a quem eu agradeço imensamente a participação, prazer poder lhe atender, espero corresponder às suas expectativas. E também quem sugeriu a TRPL, a ISA-CTEP, foi a doutora Cristiane Amaral. Ô doutora Cristiane, que bom ter vocês junto conosco aqui, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu incentivo de sempre, e também espero corresponder às suas expectativas, e espero corresponder às expectativas de todos vocês. E para tanto é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degrafe também manda a sua sugestão de empresa, que queira que a gente analise, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, todo esse processo de análise de balanço, que ele é fundamental, pra quê? Porque quando você vai comprar a ação de uma empresa, a dúvida sempre é, será que vale a pena, será que não vale a pena, qual empresa comprar? O primeiro passo é sempre, como a gente fala aqui, é a empresa ser lucrativa. Por quê? Qual a razão de você comprar a ação? A razão de comprar a ação é aumentar o seu patrimônio. Mas pra aumentar o seu patrimônio, quando você investe numa empresa, se ela não gera lucro, ela não cresce, e consequentemente o seu patrimônio não cresce. Se ela gera prejuízo, o seu patrimônio cai também. Então nós temos que procurar empresas que sejam lucrativas. Essas empresas, à medida que elas são lucrativas, o patrimônio delas vai crescendo, e como você tem parte desse patrimônio, o seu patrimônio também vai crescendo. Temos que buscar empresas que não estejam extremamente endividadas, porque o endividamento, além de sufocar a empresa e colocar em risco a sua atividade, o endividamento também lhe causa o efeito colateral, que é o aumento da despesa financeira que reduz o lucro e, consequentemente, a construção desse patrimônio. E aí nós temos também a situação financeira medida ali pelo capital de dinheiro, que vai nos mostrar se a empresa tem recursos para poder desenvolver sua atividade, gerar receita e, consequentemente, gerar resultados. Então é esse o roteiro básico aqui, claro que daí nós vamos buscar outras informações também para subsidiar o nosso processo de decisões. Caso você queira aprender como funciona todo esse processo, é muito simples, nós temos um curso atualizado, acabamos de atualizar um curso de análise de balanços para investimentos que já está disponível na plataforma Hotmart, inclusive no vídeo aqui, eu deixo na descrição o link de acesso ao curso de análise de balanços. E aí, com um valor muito pequeno, de uma forma muito rápida, simples de didática, você vai poder aprender também a fazer todo esse processo de análise de balanços. Caso também precise, entre em contato aqui, nesse WhatsApp, que também, se for o caso, por aqui eu encaminho o curso para você com o maior prazer. O importante é sempre ter vocês junto conosco. Sobre a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, se é só para repassar para você ter uma ideia do que é essa empresa, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, é uma companhia de transmissão. E o que é transmissão? O setor de energia, ele é separado, né? Nós temos a parte da geração de energia, a hidráulica, a eólica, a solar e os demais tipos de geração de energia, energia térmica, energia através de biomassa, etc. Enfim, nós temos um processo de geração. Aí, depois dessa geração, nós temos um processo agora da transmissão dessa energia. Agora ela tem que ser transmitida. Aí ela vai para um processo chamado distribuição, onde ela vai ser distribuída. E aí nós temos também a parte de comercialização, que hoje as empresas de energia já podem também comercializar a sua energia. No caso da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ela é uma empresa de transmissão. E para ter essa transmissão, ela tem mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão espalhadas aí por 18 estados. Ela é uma empresa que começa lá na época da privatização, quando nós tivemos todo o sistema de privatização das empresas de energia, que eram todas públicas, elas foram separadas em pedaços e foram sendo privatizadas. E essa parte, ela ficou então com a CTP, né? E aí, na sequência, então, ela começa ali separada da CESP. Ela é um pedaço da CESP que, em 2006, ela foi privatizada. E aí, ao ser privatizada, na sequência, quem arrematou a empresa foi um grupo colombiano, o ISA, né? Então, o grupo colombiano ISA é que arrematou a CTP. Então, por isso que é ISA-CTEP. E a partir dali, ela começou a comprar diversas concessões e participar de leilões de diversas concessões, ampliando a sua expansão. Tanto que ela começa em São Paulo e, daí, na sequência, ela vai para Minas Gerais, vai para o Norte, vai para o Nordeste e vem para a região Sul. Hoje, são 18 estados onde a ISA-CTEP está presente. Conta, também, com praticamente 1.600 colaboradores trabalhando dentro da empresa e 30% da energia distribuída no Brasil é feita através da ISA-CTEP. Mas, para que possamos entender como está a situação econômica e financeira da empresa, trazemos para vocês aqui toda uma série de balanços, desde 2019 até 2023, onde, ao longo desse tempo, vamos acompanhar tudo o que vem acontecendo com a empresa até o presente momento. Então, para conhecer a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista SA, vamos aos números. Então, aqui estamos com as informações contábeis da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista SA, T-R-P-L, ou a ISA-CTEP. E, aí, trazemos para vocês, justamente, no processo de análise, balança, análise, é um processo de comparação, onde nós vamos comparar com os exercícios anteriores para verificar como que vem sendo o desempenho da empresa até o presente momento. E, para fazermos essa comparação, eu trago aqui uma base histórica maior, com cinco exercícios, onde a gente vai poder acompanhar, ano a ano, tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período. Começando lá pelo ano de 2019, no Balanço Patrimonial, nós temos um grupo aqui chamado Ativo, que é quando você buscar o balanço, o primeiro grupo vai ser o Ativo, e esse Ativo é um conjunto de bens e direitos a tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. Lá em 2019, esse patrimônio total era de R$ 21,599,000,000,00 reais. Como nas demais empresas de energia elétrica, que são empresas que atuam no sistema de concessão, e o que é concessão? Elas participam de leilão e conquistam o direito de explorar um serviço por um determinado período de tempo. E essa exploração desse serviço, ele é um direito que cabe à empresa de explorar por esse tempo. E esse direito é registrado, no caso da ISA, aqui no ativo realizado a longo prazo, como ativos de concessão ou ativos financeiros de concessão. E aí, naturalmente, que nós temos aqui como valor maior do patrimônio, esse direito, R$ 14,356,000,00, quer dizer, não que todo ele seja o ativo de concessão, mas a maior parte desse ativo realizado a longo prazo é o ativo de concessão. Já no curto prazo, nós temos aqui o ativo circulante, que são os recursos que a empresa usa no seu dia a dia para a sua movimentação e geração de receita e, consequentemente, de resultados. Lá em 2019, o ativo circulante era de R$ 4,933,000,00. E nesse ano, a ISA fechou com R$ 2,6,000,00. Em caixa, dinheiro em caixa, banca aplicação, R$ 2,061,00 a receber. E os outros créditos aqui, geralmente, são outros valores a receber, que não seja de venda do serviço, principalmente retratados ali, através dos impostos a recuperar. Já em 2020, a ISA sobe para R$ 24,592,00 e o capital de giro vai para R$ 5,507,00. O volume de dinheiro em caixa fecha com R$ 2,520,00 e há um aumento aqui no conto se receber para R$ 2,8,00,00. Chega 2021, a empresa sobe para R$ 28,976,00,00, o tamanho do seu patrimônio, e o capital de giro recua para R$ 3,747,00, com uma diminuição do volume de dinheiro em caixa para R$ 1,96,00,00 e uma queda aqui também no conto se receber, que fecha com R$ 2,344,00. O que ocorre nesse ano aqui? Nós temos aqui um aumento do realizável longo prazo. Então, renovação e conquista de novas concessões que entram aqui. Então, a empresa, para ter essa concessão, ela paga um preço, que é um item chamado outorga, né? Ele tem uma denominação de outorga. Ou adquire a concessão de outras empresas e aí tem aqui um aumento do seu realizável longo prazo. Já em 2022, a ISA vai para R$ 32,243,00,00, com o capital de giro se recuperando aqui para R$ 4,670,00,00. O volume de dinheiro em caixa fecha com R$ 1,243,00,00 e R$ 3,30,00,00 em contas a receber. Chega 2023, agora as informações do dia 31 de dezembro, a empresa agora é de R$ 35,910,00,00,00. E o capital de giro praticamente bate nos R$ 6,00,00,00, chega aqui a R$ 5,978,00. O caixa R$ 1,7,00,00,00,00,00 que a empresa tem de dinheiro no dia 31 de dezembro e R$ 3,35,00,00,00 a receber. E aí repara então que ao olharmos o ativo, vamos ver que é uma empresa que vem numa crescente, R$ 21,00,00, R$ 24,00,00, R$ 28,00,00, R$ 32,00,00, R$ 35,00. Ela vem conquistando novas concessões R$ 14,00,00, R$ 16,00, R$ 21,00, R$ 23,00, R$ 25,00. E o capital de dinheiro vai flutuando aqui, R$ 4,900, R$ 5,500. Esse ano cai, mas já se recupera para R$ 4,600, R$ 5,900. Naturalmente que todos esses recursos aqui, esse crescimento da empresa, precisa de dinheiro. E o dinheiro vem de dois caminhos. Capital próprio, patrimônio líquido e capital de terceiros, que é o total do endividamento. Lá em 2019, a dívida da ISA era de R$ 7,8 bilhões, equivalente a 36,3%, seu patrimônio, maior parte, financiamentos de longo prazo. Já no ano seguinte, em 2020, R$ 10,4 bilhões é a dívida, com peso de 42,6%. Essa dívida sobe para R$ 14,184 bilhões em 2021, com peso de 48,9%. Por quê? Porque a empresa vem buscando financiamentos de longo prazo, como a gente vai observando aqui, para impulsionar esse crescimento que vimos há pouco no ativo. Nesse ano de 2022, a dívida praticamente estável em termos de peso, aqui 48,7%, apesar do crescimento nominal, que foi para R$ 15,707 bilhões. E a dívida agora sobe para R$ 18,1 bilhões, com 50,5%. Portanto, a empresa, para sustentar o seu crescimento, ela vem buscando financiamentos de longo prazo, aumentando seu endividamento, tanto é que ele fecha esse ano com 50,5%. Naturalmente que todos esses recursos são para gerar receita e gerar resultados. Então vamos ver, através da DRE, qual a receita e qual o resultado que está sendo gerado pela ISA-CTEP. No ano de 2019, um faturamento de R$ 3,3 bilhões. Em 2020, R$ 3,6 bilhões. Esse faturamento sobe para R$ 5,5 bilhões em 2021, praticamente permanece estável em 2022, com R$ 5,4 bilhões. E esse ano de 2023, o faturamento sobe para R$ 6,215 bilhões. Outro item que compõe as receitas da empresa, elas são classificadas aqui, nessas outras receitas operacionais aqui, que são o quê? Como a empresa tem aqui também os seus investimentos, e os investimentos são o quê? São as empresas que a ISA vai constituindo, chamadas subsidiárias, e à medida que essas empresas também vão crescendo através do lucro, esse aumento de patrimônio se reflete também na ISA como aumento de patrimônio da ISA, como chamado equivalência patrimonial, que é registrado aqui na DRE. E com isso tudo, o lucro da empresa lá em 2019, R$ 1,7 bilhão. Em 2020, R$ 3,3 bilhões. Em 2021, R$ 3,37 bilhões. Em 2022, R$ 2,3 bilhões. E esse ano, R$ 2,892 bilhões. Então, os lucros tudo aqui, valores bem significativos, R$ 1,700, R$ 3,300, R$ 3,2,300, R$ 2,800, uma verdadeira máquina de geração de lucro, a ISA CTFP. Olhando agora a situação financeira, nesse quadro que eu trago para vocês, a começar pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. E ele sai com o índice de R$ 2,46, recua para R$ 2,07, para R$ 1,77, permanece estável em 2022, R$ 1,77, e agora cai um pouquinho para R$ 1,73. Apesar da queda, a empresa trabalha com uma grande folga financeira para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo. Ela dispõe de R$ 1,73, paga, sobra, tranquilo a situação financeira da empresa. Quando nós olhamos o curto prazo, que a liquidez já é corrente, a liquidez que está retratada no gráfico ao lado, nós temos ali uma posição mais confortável ainda, R$ 3,05, R$ 4,01, volta para o R$ 3,05, R$ 3,61, e agora esse ano cai para R$ 2,45. E também, apesar da queda, para cada R$ 1,00 que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 2,45, muita folga financeira em uma empresa que não tem problemas financeiros. Nesse outro quadro aqui, trazemos para vocês o endividamento, mostrando ali o comportamento da dívida da ISA ao longo desse período. Dívida essa que sai com 36,3% em 2019, sobe para R$ 42,5, sobe para R$ 48,9, fica ali praticamente estável com R$ 48,7, e sobe mais um pouquinho para 50,5%. De tudo que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve 50,5%. Já nesse outro quadro, temos aqui os indicadores relacionados à rentabilidade, a começar pela margem líquida. E o que vem a ser a margem líquida? De toda a receita gerada pela empresa, ela tem que pagar os custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, e sobrava lá em 2019, 53,4%. Em 2020, 91,51%, em 2022, 54,9%, cai para 42,6% em 2022, e esse ano recupera para 46,5%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, R$ 8,24 é o índice lá de 2019, sobe para R$ 13,75, cai para R$ 10,48, cai para R$ 7,19, e esse ano de 2023, se acha com R$ 8,05. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 8,05%. O terceiro gráfico ali retrata mais a situação dos acionistas. Quem tinha as ações da ISA, CITEP, tiveram um ganho de 12,93% em 2019, 23,95% em 2020, 20,54% em 2021, 14,03% em 2022, e esse ano de 2023, os acionistas ganharam 16,26%, através dos lucros gerados pela empresa. Nesse quadro aqui, trazemos para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da ISA vale patrimonialmente R$ 27,00. Porém, para você comprar, você vai pagar menos, você vai pagar R$ 25,81. O valor de mercado, a cotação, no dia da gravação desse vídeo, R$ 25,81. Então, é uma cotação que vai estar um pouco abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um deságio de 4%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em R$ 0,96. Lucro por a ação nos últimos 12 meses R$ 4,39, o que gera uma rentabilidade para acionista de 17,01%. Portanto, se você comprar a ação hoje, da ISA, R$ 25,81, e a empresa continuar ganhando o que ela vem ganhando, você vai ter um ganho de 17,01%. Dividendos por ação. Em 2023, a empresa distribuiu R$ 1,06 de dividendos, o que dá um yield, um retorno de caixa, de 8,54%. Relação preço barra lucro 5,88, praticamente 6. Então, isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da ISA-CTEP, você vai levar aproximadamente 6 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados. Free Float, 46,15% das ações preferenciais, TRPL4, estão circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Já a TRPL3, que são as ordinárias, tem um Free Float muito baixinho, 0,76% apenas. Então, é um volume muito pequeno de ações ordinárias circulando no mercado. Então, o que você vai encontrar mesmo no mercado é a TRPL4, com 46,15% de Free Float. E o Tag Along, 0. Quer dizer, se ela for vendida, não há uma garantia de que será pago o mesmo valor para os minoritários, do valor que for pago para os majoritários. E nesse quadro aqui, também trago para vocês um gráfico extraído do Google, mostrando os últimos 5 anos das cotações da ISA-CTEP. E aí, lá em 2019, as ações eram cotadas a R$ 19,35. E ainda em 2019, ela sobe de patamar, vai até R$ 25,60. Só que não se sustenta e começa todo um processo de queda. E essa queda, ela se intensifica quando chega a pandemia, lá em março de 2020, quando a ação cai para R$ 18,00. Só que, em seguida, ela começa todo o processo de crescimento novamente e entra em 2021 na faixa de R$ 27,80. Cai e aí passa a trafegar na faixa de R$ 24,00 durante todo 2021, 2022. E aí, em 2022, ela vai numa tendência de pequenas quedas até chegar em 2023 com R$ 21,72. A partir dali, ela sobe, volta lá para a faixa dos R$ 25,00. Tem ali uma queda no final do ano, mas já se recupera e continua trafegando ali na faixa de R$ 25,80, R$ 26,90. Cotação é essa na data da gravação desse vídeo. Então, por aqui, você vê quando que as ações tiveram o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da ISA-CTEP-SA. Tá, então, mais uma empresa analisada. Grande, Wanderson Santana, lá de São Paulo. Um forte abraço para você. O Willi também, um grande abraço. Mais uma empresa analisada, tá aí. A ISA-CTEP, ou Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, etc. Só reforçando um pouquinho mais, então, nós focamos bastante aqui na TRPL-4. Por quê? Porque são as ações que estão circulando no mercado. As empresas, elas têm as ações chamadas ordinárias e as ações preferenciais. As ordinárias, elas são justamente de quem participa da gestão da empresa, do controle da empresa. Então, quem tem uma ação ordinária, pode participar das assembleias e votar também dentro das assembleias da empresa. Já as ações preferenciais, não. São apenas investidores que não têm voto nas assembleias. Então, no caso da ISA, nós temos aqui uma fração muito pequena de ações ordinárias circulando no mercado, que seria a TRPL-3. Então, essa ação praticamente não tem girando no mercado. O que tem é a TRPL-4, que são as preferenciais, que aí sim tem um volume maior circulando no mercado. Então, se você for comprar a ação de uma empresa, você vai verificar lá que a empresa que tem um free float muito baixinho, quando você olhar lá a liquidez, que é o giro de ações diária, ele vai ser pequeno. Quando ela tem aqui um free float maior, teoricamente, um free float maior, ela vai ter uma grande quantidade de ações circulando livremente no mercado. Então, é basicamente assim que funciona. Então, nós temos as empresas com free float baixo e tem empresas com free float mais alto. E aí, naturalmente, que depende da categoria da ação, ordinária ou preferencial. Recentemente, também me fizeram uma pergunta aqui a respeito dos riscos de um free float baixo. Os riscos que tem, começa por aí. Uma empresa que tem um free float muito baixo, ela tem poucas ações circulando no mercado. Então, quer dizer, a liquidez dela é baixa. Se eu quiser comprar, eu vou ter uma certa dificuldade. Se eu quiser vender, também vou ter uma certa dificuldade. Outro detalhe negativo de um free float baixo, é que quando a empresa é muito concentrada, então nós temos lá 90 e poucos por cento das ações na mão de alguém e apenas 7, 6, 5% girando no mercado. Então, a gestão da empresa, ela é concentrada. Então, os minoritários têm pouca poder de interferência nos rumos da empresa. Então, praticamente, você não tem, os minoritários não têm uma força sobre essa empresa. E o terceiro ponto, que é extremamente perigoso também, é quando a empresa tem um free float muito baixinho, quer dizer, são poucas ações circulando no mercado. Ela pode fechar seu capital a qualquer momento, porque são poucas ações que terão que ser compradas para um fechamento de capital. Quando você tem um free float muito alto, quem quiser fechar o capital tem que comprar muita, mas muitas ações. Então, é muito mais difícil uma empresa com free float alto ter o seu capital fechado. Então, por isso que nós temos essa questão, e também destacamos sempre aqui, a questão do free float das empresas. O importante é isso aí, é com toda essa base de informação, de conhecimento, você poder sempre tomar decisões de forma consciente, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno. Por quê? Ao comprar ações, estamos construindo patrimônio, e nós queremos que o seu patrimônio cresça cada vez mais. Esse patrimônio, ao crescer cada vez mais, lá na frente vai lhe proporcionar uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!